Pela janela do meu quarto E vem me acordar Mas no banho Foi só me tocar E a repente Lembrei do teu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Do teu nome Não tem pé Teu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva, me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar A escola pode esperar Vou de táxi Mas só com você Só com você Vou de táxi Tchum, tchum Só pra te ver Só pra te ver Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Já tô sentindo de saudade Vou de táxi Tô com saudade Vou de táxi Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Obrigado.